Saudações amantes de café e música, assim como eu. A minha convidada de hoje já lançou dois álbuns e está lançando agora um álbum cheio de nordestinidade com parceria com Zeca Baleiro. Então, entra, senta e vem tomar um café com a gente. E essa temporada do Café com o Mel está mais do que especial porque eu estou aqui, na terra da garoa, em São Paulo, recebendo artistas maravilhosos. E hoje eu vou receber, estou recebendo, na verdade, ela que é uma cantora muito iluminada. Raquel Luz, seja bem-vinda ao Café com o Mel. Obrigada, Mel. Gratiluz. Gratiluzo. Prazer estar aqui contigo. Bem-vinda, São Paulo. Muito obrigada. E também quero agradecer já para você aqui, para todo mundo do Café que a gente fez. Eu fui convidada para o show da Raquel para fazer uma participação. E foi lindo. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Foi muito especial. Tô com saudade de tudo. Tô com saudade do verde do mel. Do teu olhar carimboso. Do teu abraço gostoso. Desvaziar no meu céu. É tão difícil ficar sem você. Você, o teu amor é gostoso demais. E o cheiro me dá prazer. Hoje estou com você. Estou nos braços da paz. E eu já quero começar conversando contigo sobre esse teu trabalho agora, que é um trabalho de releituras, né? Sim. Ao Nordeste do meu coração. Do meu coração. Fala um pouquinho pra gente. Olha, gratiluxo. Gratiluxo por estar apresentando esse trabalho do Nordeste. Uma paulistana cantando música nordestina. Ai, gente, que delícia. É um desafio, né, Mel? E ainda mais, acho que a receptividade foi muito boa. Isso me dá um carinho, assim, no coração mesmo. Porque, imagine, eu sou de São Paulo. Gravar canções consagradas em vozes ou de compositores nordestinos, eu me sinto responsável. E, assim, era uma incerteza, né? Do que os nordestinos iriam achar de tudo isso. E desde que fui pra lá, a gente fez algumas entrevistas por lá também, fui muito bem recebida. O trabalho foi muito bem recebido, que me deixa muito feliz. E é um trabalho que conta um pouquinho, acho que não só da minha história, porque são canções que realmente retratam, assim, acho que fazem parte da vida de muita gente. E essas canções, elas me acompanharam desde criança, viajando com os meus pais, até alguns momentos que eu tive um pouco mais velha. Não, você escolheu, assim, as canções, gente. Eu amo todas. Amo todas. Eu também. De Márcio Greik, né? A Lenine. Então, assim, você escolheu realmente um repertório maravilhoso. Ai, obrigada. E, enfim, eu fico, como nordestina, muito lisonjeada, né? Eu acho que nós, nordestinos, a gente gosta mesmo, é que difunda a nossa cultura, sabe? Que leve. E aí, isso é Brasil, né? A gente é um só. Tem esse negócio de estar dividindo, né? Você entendeu tudo, Mel. Você entendeu tudo. É isso. Porque o Brasil é muito grande, é muita diversidade, realmente. Mas eu acho que tem um ponto onde tudo se encontra e é isso, assim, eu sou de São Paulo, mas tem um pedacinho, né? Eu falo que a minha alma é carioca, o meu coração é nordestino, sabe? Porque a gente vai colhendo coisas. Acho que também eu ter morado fora me abriu muito pra isso, né? De entender que o Brasil é grande, mas que existe uma coisa que une a gente, né? Tem um sentimento que é do brasileiro que une a gente. Muito. Mas uma curiosidade minha, você tem algum parente, alguma relação com o nordeste ou só é o coração? Ah, gente, isso é que é mais maravilhoso. Eu escutava muito com os meus pais, né? Viajando. Minha mãe sempre adorou muito forró. Inclusive, a primeira banda que eu cantei, né? Minha primeira experiência de palco foi numa banda de forró universitário. Ah, que maravilha! E aí eu fiquei um ano, um ano e meio antes de me mudar para os Estados Unidos e foi minha primeira experiência com banda, assim. Era um sonho pra mim ter uma banda e tal. E quando eles me convidaram, eles já tinham público. Foi maravilhoso pra mim. E aí é legal que você traz essa cidadã do mundo também no seu trabalho anterior, né? Sim, exato. Você gravou, morou nos Estados Unidos e trouxe essa influência também gravando músicas em outro idioma. Exato, que é o meu segundo disco, né? Eu tenho um EP que é o Busca, que fala muito... Tem até um pezinho no jazz, assim, que fala muito do que eu vim estudando, vim colhendo, né? Minhas primeiras canções e era uma busca mesmo pela minha sonoridade, pela artista. E aí no segundo disco, Kel, que é o meu apelido de infância, eu misturei um pouco de tudo, tanto nos idiomas, quanto na sonoridade. Então eu trago o sintetizador, a coisa do pop norte-americano, com a percussão brasileira, o violão de nylon, as harmonias um pouco mais para a bossa nova. E o bacana da gente ser brasileira é isso, porque a gente se permite a fazer essa fusão de música. Porque o Brasil é gigante, tem várias vertentes musicais. Isso, e o Brasil em si já tem muita variedade musical, né? A gente tem muitos ritmos, eu tentei explorar isso também dentro do disco, né? Tem uma música que chama Bayadum Dê no disco, que eu brinco que assim, no disco você põe o play e aí você tenta descobrir na introdução se a música vai ser em português ou em inglês. Era uma coisa assim, uma brincadeira que eu tinha, porque eu achava que todo artista que vai gravar às vezes música em inglês, fica uma diferença muito discrepante de sonoridade, assim, né? Eu queria uma coisa que tivesse uma unidade, que a pessoa colocasse ela não importa o idioma, né? O que importa é aquele sentimento da música. Exatamente. A música está acima de tudo, eu acho, assim. É, e o Bayadum Dê ele fala um pouco disso, assim, é uma história de uma namoradeira que assiste um carnaval da janela, de cima, aí a música é em inglês, aí tem uma palavra que não existe, que é Bayadum Dê, que é uma coisa assim para retratar o sentimento, né, do carnaval, de rua. E essa coisa de neologismo, meu amor, no Ceará a gente usa muito. A gente tem um dialeto próprio, entendeu? É mesmo, me ensina aí umas palavras. Ai, é uma coisa muito, nem sei aqui. É muito natural. Mopaya, toda uma coisa assim, Mopaya, acho que isso é Mopaya. Isso aí não presta, isso aí, sabe? É Mopaya. Não é maior paia, não é Mopaya. Mopaya. É. E outras aí, muito mais, isso aí está muito, ai gente, é um dicionário, depois a gente senta e eu vou só passar para você todos os, alguns, né, porque... É porque quando for para o Ceará eu tenho que saber, já o dialeto, já tem que estar em turma. Já tem muita coisa. Raquel, e eu queria muito saber também dessa tua parceria com o Zeca Baleiro, né, que já está tocando em todas as redes do Brasil, eu escuto sempre, sempre estou no carro, coloco na rádio, sintonizo, tá lá Raquel Luz, eu fico muito, muito feliz e eu queria que tu contasse um pouco como foi essa parceria, foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer o disco, já tinha o disco? Já tinha, já tinha o disco, já tinha o conceito todo do disco, a gente já tinha escolhido as músicas e aí foi assim uma... Eu brinco que a primeira coisa para ter é cara de pau, né, no que a gente escolheu para fazer tem que ter cara de pau. Foi assim também no meu primeiro disco quando eu trouxe a participação do seu Jorge, que eu fui falar com ele, assim, bem na cara de pau mesmo, oi, tudo bem? Você curtiu uma foto minha? Você gostou de um vídeo meu? Grava comigo? Escuta essa música se você gostar, grava comigo. Foi mais ou menos assim, então, quando eu, o Marco, que é o produtor do disco, a gente sentou, chegou num consenso assim de canções, juntos, e aí ele falou, já sei a pessoa para arranjar esse disco, né, e aí ele chamou o Tuco Marcondes e o Tuco toca também com o Zeca. Então assim, o Tuco, vamos dizer assim, que eu emprestei a banda do Zeca para gravar o meu disco. Então, a gente gravou tudo, quando chegou aos ouvidos do Zeca também, que a gente ia gravar uma canção dele, o Tuco mostrou para ele, eles são muito amigos, o Marco também é amigo do Zeca. E aí ele topou, falou, ficou linda, topo, super de gravar, e aí eu conheci ele já no dia da gravação, foi assim, uma coisa que fluiu, assim, não contava com isso, assim, sabe, eu acho que inclusive o CD saiu assim, muito melhor do que qualquer expectativa que eu pudesse ter, assim, foram muitas coincidências que me deram, assim, o indício de que eu estava no caminho certo mesmo com esse disco. Os arranjos estão lindos, tem clipe, né, também. Tem, tem o clipe com o Zeca, e aí tem essa história do clipe, né, que a gente fez o clipe, o clipe tem um gatinho, que era o gatinho da minha cunhada, que tinha umas cenas, que a gente queria um gato, tal, que é a Mimi, beijo Mimi, e aí depois teve toda uma coincidência que a música entrou para a novela. Ai, a novela do gato, gente, a novela tinha um gato, a novela tinha um gato, e a personagem principal chamava Luz. Aí eu falei, gente, é muita coincidência, se eu tivesse tentado programar isso, não ia ter conseguido nunca. Mas não é coincidência. A perfeição de Deus, do universo, não é. Porque era para ser mesmo. É, inexplicável. Ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novo ela me faz chorar. Ando tão a flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão a flor da pele que a minha pele que a minha pele tem o povo no juízo final. Ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novo ela me faz chorar. Ando tão a flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão a flor da pele que a minha pele tem o povo por juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem cela. Um bicho solta, um cão sem dono, um menino bandido às vezes me preservo noutra suicida. Ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novo ela me faz chorar. Ando tão a flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. um marco do tom a flor da pele que a minha pele tem o povo por juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem cela. Um bicho solta, um cão sem dono e nenhum bandido às vezes me preservo noutra suicida. Tralevel muito obrigado. Muito obrigada, sua linda, deu grita-lhe. Obrigada a você. Estou com você astral, iluminado, gratiluxo, gratiluxo. Gente, ó, assina o canal, curte, compartilha, taca o sininho, né? Isso aí, se inscrevam aqui, façam todo esse Paranauê aí. Todos Paranauê, olha, só sou eu que falo Paranauê, não, ela também fala. Então entra, senta e vem tomar um café com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri